Fala aí habitantes da Xucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou falar dos 20 super alimentos para um mundo em colapso, o que é bom você ter aí na sua prateleira, ter nas suas preparações, talvez coisas que você não tenha nem pensado ainda. É rapidão, depois da vinhentinha, vem comigo! Lembrando que se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele like, vai deixar a gente muito feliz aqui, sem dúvida, e vai ajudar a espalhar mais o canal para as pessoas que estão se interessando por sobrevivencialismo, preparação e afins. Nós temos o nosso site aí também, acavenaives.com. Dá uma passadinha por lá, que além das nossas facas, nós temos produtos em couro, que a gente mesmo faz. Dá uma olhadinha no site e entre em contato com a gente pelo WhatsApp e ajuda bastante a gente aqui, porque nós vivemos o sobrevivencialismo de verdade mesmo. A gente vive meio que fora do sistema e já faz um bom tempo, certo? Esse vídeo é um oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom MUNDOAKV para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Acesse o site wolfattack.com.br. Valeu? Vamos lá para o conteúdo do vídeo então. 20 super alimentos para um mundo em colapso, ou seja, para você ter nas suas preparações aí, na sua dispensa, nos seus armários, se você puder, é claro. Só lembrando que a gente não quer ficar tocando terror em ninguém, é só uma questão de você se preparar mesmo, não é nem para fim do mundo, para guerras. Pode ser para um apagão, para um desemprego, as coisas que nos abatem na nossa vida aí. E se a gente tiver preparado, tiver uma mentalidade de preparação antes, é muito mais fácil da gente lidar com esses problemas. Como a gente diz por aqui, antecipação é sobrevivência, sempre. Bom, comida é um dos itens principais das preocupações de um sobrevivencialista, ou de um prepper, de um preparador, porque a fome leva à barbárie em questão de dias. Vários relatos históricos demonstram que uma população com fome é incontrolável, e uma forma também de algumas tiranias pela história controlarem povos, e como que você se precaver com respeito a isso. O ideal mesmo seria uma forma de você poder plantar o seu alimento. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem espaço para fazer uma criação, tem problemas com vigilância sanitária, né? Se botar um galinheiro numa cidade, você não vai poder fazer isso. Porém, o que se pode fazer nesses casos é estocar. Não precisa ser o louco paranoico dos estoques, mas estoques nos ajudaram muito, por exemplo, em greves. Isso pode ocorrer, cara. O sistema é muito vulnerável, e a gente não chegou a ter desabastecimentos, mas a gente começou a perceber, já começaram a faltar alguns alimentos nas prateleiras, alguns itens. Não chegou, graças a Deus, a escassear de vez, mas sempre tem o dia que é a primeira vez de tudo, né? Então, é por isso que a gente se prepara. Essa lista que eu vou passar agora terão itens básicos que a gente tem no nosso dia a dia, e a importância deles, e alguns itens que talvez você não tenha pensado. O primeiro deles é bem com o riqueiro, o arroz, porque ele é rico em carboidratos, é uma excelente fonte de energia, muito versátil. Você faz farinhas com ele, né? Você pode fazer o arroz comum, você pode fazer farinha, você pode fazer macarrão, você pode fazer uma série de outras coisas com arroz. O amido da água pode ser usado como fertilizante de planta, então é um alimento riquíssimo e muito importante de você ter. Armazenado de forma correta, nas garrafas pets aí, com todo o ar retirado de dentro, com folha de louro, às vezes com alho, e ali você retirando totalmente o ar, fazendo da forma correta, pode vir a durar 10 anos. O segundo item, mesmo parecendo óbvio, não menos importante, é o feijão. Feijões de todos os tipos, preto, carioquinha, o jalo, o rajado, todo tipo de feijão. A gente planta na propriedade dos meus pais, futuramente acho que a gente vai plantar aqui, já colhemos o feijãozinho que a gente mesmo plantou, e o sabor é infinitamente melhor. A gente também armazena em garrafa pet, da mesma forma, também dá para fazer farinhas de feijões, mas é um pouco mais complicado, e ele é uma excelente fonte de energia, rico em carboidratos também. Básico, feijãozinho, arroz, tem que ter. Os primeiros itens da lista, 1 e 2. O terceiro seria o grão de bico. Também dá para armazenar dessa mesma forma, vai ter essa durabilidade aí, 1, 2, 5, até 10 anos se bem armazenado, se armazenado da forma correta. Uma fonte maravilhosa de proteínas e fibras, e você pode fazer pastas com grão de bico, você pode fazer ele como um feijão, como uma salada, de diversas formas também. Dá para fazer pães, dá para usar a água do grão de bico para você fazer uma espécie de chantilly muito versátil, cara. O grão de bico a gente sempre tem, a gente gosta muito de comida árabe, comida do Oriente Médio, a gente sempre faz um homos aqui, com taine, né? É bem interessante, grão de bico. O quarto item é aveia, rica em fibras, vitaminas e minerais. É um alimento extremamente completo. Se ela é bem seca, bem armazenada, não tem prazo de validade, cara. Existem relatos que acharam aveia em túmulos egípcios, que eram perfeitamente comíveis, né? Entre aspas, né? Eu não sou doido de comer um troço daquele. Mas estavam intactas, secas ali naquela secura do deserto. Então, um relato bem interessante. Aveia é muito bom de você ter ali, porque também é bem versátil. Para fazer bolos, pães, biscoitos, tem aveia nas suas preparações. Eu as embalaria a vácuo. O 5 é o tahine, ou tahine, pasta de gergelim. É um baita de um alimento, extremamente rico também. É uma ótima fonte de caloria, de proteínas, de carboidratos, de boas gorduras. Fibra, cobre, selênio, fósforo. Olha a completude desse alimento. O que ele é? Uma pasta de gergelim. É um gergelimzinho lá que ele é amassado, passado numa prensa, acaba virando o tahine. Os fabricantes garantem 90 dias de validade do tahine. Só que eu tenho na minha geladeira lá, dois anos. Se fosse para morrer disso, já tinha morrido. Não estou aconselhando ninguém fazer isso, mas é um alimento que, guardado, enlatado, eu acho que pode durar muito mais. Quinoa. A quinoa é um cerealzinho aí, originado nos Andes. É um alimento extremamente complexo também, porque ele tem proteínas completas, ele tem fibras e tem antioxidantes. Isso aqui é muito importante para você manter o seu corpo ativo bem e saudável. A gente usa aqui bastante em bolos, a gente usa em pães, em massas, dá para você usar de diversas formas aí. E a quinoa, se armazenada a vácuo, também pode durar aí cerca de 10 anos. Trigo em grãos. O trigo em grãos, diferentemente da farinha de trigo, ele tem uma duração muito maior. Mas para você ter trigo em grãos, você tem que ter uma mó ou uma prensa de moer trigo. Porque ele encapsulado dentro do grãozinho do trigo ali, dura 5 vezes mais do que uma farinha. Uma farinha de trigo, ela acaba rançando muito mais rápido, em questão de 6 meses até 1 ano, no máximo. Mesmo super bem armazenada, por conta das suas próprias características. O ideal seria, no mundo perfeito, se você tivesse uma grana e poder comprar uma prensa de trigo. Dessa forma, o trigo em grão, bem armazenado, também durariam anos. Próximo item, o oitavo item, massa de trigo. Tanto faz, se ela for branca ou integral, a integral talvez dure um pouco mais, porque forneceria energia e nutrientes para a sua alimentação. Duram bastante também, questão de anos, se você secar da forma certa e armazenar de forma correta. O nono, esse item extremamente importante também, é o mel. É um antimicrobiano natural, é uma ótima fonte de energia, um adoçante natural também. Existem estudos aí que tem mais de 36 propriedades no mel. Cada vez que se estuda, é um túnel sem fim da quantidade de boas substâncias que existe nesse alimento. Também, junto com a aveia, como eu citei agora há pouco atrás, foi encontrado mel em túmulos egípcios, como se fosse a comida dos reis, para você, na próxima vida, poder aproveitar. Muito caro naquela época também. Dizem que era perfeitamente conservado, após centenas, milhares de anos. Curioso, né? O décimo super alimento é o azeite de oliva, que é muito rico em ácidos graxos saudáveis. É um baita de um alimento, dura bastante também. Ótimo para tanto preparar outros alimentos, como temperar, como fazer bolos, pães, assados e por aí vai. Mesmo com o preço lá nas alturas, a gente se esforça aqui do jeito que dá. Sempre que tem uma oportunidade, ficamos de olho nos aplicativos para pegar um preço menor. A gente não deixa faltar, porque é muito importante. Assim como vários óleos, ele pode ser usado como combustível de uma lamparina. Todos esses usos aí que as pessoas às vezes não pensam, mas numa situação de sobrevivência, além de um super alimento, ele pode te ajudar dessa forma também. O décimo primeiro, amêndoas e castanhas. Fonte de proteínas, gorduras saudáveis, fibras, selênio, que é muito importante, zinco. Se embalado a vácuo, ele vai durar um bom tempo. Eu não diria que anos, mas pelo menos um ano vai durar com certeza. O décimo segundo super alimento é a semente de chia. A gente usa essas pequenas bolinhas aí no arroz com muita frequência. A gente usa no arroz que a gente faz, a gente usa em bolos. Ontem mesmo eu fiz um bolo de banana que ficou todo desconjuntado. Eu vou mostrar para vocês, porque quando dá certo a gente mostra, quando dá errado a gente mostra também. O bolo ficou uma delícia. Cresceu, deu tudo certinho. Eu virei boleiro agora, aprendi a fazer. E ele desminguelou, porque eu fiquei tão acelerado de querer comer o bolo logo. Eu tentei desenformar ele quente, meu. E aí aconteceu isso aí, ó. Foi feito com chia, com essa pequena sementinha aí, que ajuda pra caramba. Ela é riquíssima em fibras, proteínas, ácidos graxos e ômega 3. Faz muito bem para o osso aí, para os olhos, fígado e o escambau. Semente de chia a gente sempre tem, compra de pacoteira. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala lá de um armazém que a gente descobriu, que é onde a gente compra muito das nossas preparações, que tem um viés mais naturalista, assim. Nós não somos veganos, mas nós comemos comida natural. Geralmente o que a gente planta ou coisas aqui da nossa região, a gente optou por isso por saúde mesmo, né? E a gente vem testando vários métodos de conservação, de conservas em vidro e de todas as formas que a gente consiga preparar alimentos da melhor forma possível. Décimo terceiro super alimento que a gente também usa com muita frequência aqui são as sementes de abóbora. São ricas em zinco, em ferro e magnésio. Ótimo para quem está na idade da gente aqui também, dá muita disposição. A gente usa em café da manhã, em cereal, em tudo que a gente puder. É um baita de um alimento, dura pra caramba. Se você colocar a vácuo aí, vai durar muito mais. Décimo quarto, cacau em pó. Se possível, é um cacau de boa qualidade, sem açúcar, certo? Porque aí ele pode durar muito mais. É uma fonte de antioxidantes. É muito bom para o moral. De repente você dá uma relaxada, comer um chocolate assim, dizem que é muito bom, baixa a pressão, inclusive. A gente sempre tem aqui cacau em pó. E a vácuo dizem que dura anos. Eu tenho aqui uma experiência, já está há um ano com a gente. Até agora está muito bom, mas eu tenho certeza que dura muito tempo embalado da forma correta. O décimo quinto, super alimento. O leite em pó, pra obter cálcio, proteínas. Esse aí dura no máximo um ano, ele tem que ser rotativo. Peguei uma ideia bem legal com a dona raposa, esposa do batata aí do Guia do Sobrevivente. Uma coisa que se fazia muito na nossa infância, mas eu não lembrava, ela falou lá e eu acabei pegando essa dica. Leite condensado, pra leite doce assim. Uma latinha pode durar anos, pode ter o uso do leite ali. Se você for fazer uma receita salgada, já vai ser complicado. Mas, pra tomar um leite, pra fazer um bolo, pra fazer alguma coisa doce, o leite condensado serve muito e pode durar anos. Depois você mistura com água, ele acaba virando um leite adocicado ali. Muito bom de se ter. Então, leite em pó e umas latinhas de leite condensado aí, ajudariam bastante com essa visão, certo? O décimo sexto, sardinhas e atuns enlatados. Óbvio que vai ter um monte de conservante ali. A gente tenta ter aqui uma alimentação com menos conservantes, porque a gente percebeu que isso aí ataca o corpo mesmo, te debilita se você comer muito e todos os dias. Mas a gente não é bobo nem nada e tem algumas preparações enlatadas, pra caso o negócio vá pro arrebento mesmo. Por um outro lado, tem muita propriedade boa também, ácidos graxos, ômega 3. São muito ricos nesse tipo de substâncias aí. E duram bastante tempo. Eu tenho latinhas aqui que eu abri depois de 3 anos, estavam em perfeito estado. O décimo sétimo, frutas desidratadas. Se você não tem um desidratador ainda, é bom começar a pensar em ter um, porque ele é muito útil num país que tem muito sol como o nosso. Existem diversas formas de fazer, tem bastante vídeo aí na internet que ensina. Existem também os desidratadores elétricos, que são bem práticos. Se você puder ter ou aprender a fazer um desidratador solar, é uma ótima de uma precaução pra sua vida. Porque dessa forma você vai conseguir desidratar maçãs, bananas, abacaxis, coco, uva, kiwi. Tudo que você conseguir pegar, goiaba, vai se tornar um alimentinho seco, desidratado. Já vai durar muito tempo. Você pode guardar de monte aí, em vidros, em sacos. Assim você vai ter frutas aí, um estoque, por um bom tempo. Décimo oitavo super alimento. São as sopas desidratadas. Tá chovendo um pouquinho aqui, talvez interfira no áudio. Espero que vocês não liguem aí. Sopas desidratadas. De preferência, se você come carne, com carne seca ali pro meio. É um super alimento. É muito bom se você aprender a fazer, desidratar os alimentos. E como eu falei aqui, se você tiver um desidratador, ou montar um, é ótimo. Porque você pode desidratar os legumes. Como a cenoura, por exemplo, que é riquíssima em beta-caroteno. A batata doce, que é rica em fibra e vitaminas. Vagem, beterraba, cebola, milho, ervilha. Você pode secar isso tudo, secar as carnes e deixar ali um tudo já fracionadinho. Dê um problemaço no mundo aí. Você simplesmente vai lá, bota uma água quente. Você vai ter uma sopa maravilhosa pra você tomar cheio de vitaminas aí. Olha que baita ideia. O décimo nono super alimento é o salmão. Salmão é caro pra caramba. Não tenho dúvida disso. Mas um enlatado pode durar entre 3 a 5 anos, dependendo aí do produto. Um em vidro, com aqueles sistemas que o pessoal do Alaska faz muito. Nos Estados Unidos você tem muito essa prática aí de fazer em vidro. Como se fossem as comportas da gente aqui, né? Os caras fazem de salmão lá. Tem vários canais que ensinam a fazer isso daí. E você faz uma conserva em vidro de salmão. E você guarda lá no seu porão. Então, os russos fazem isso também. Vai durar cerca de um ano. Talvez um pouco menos um ano por ali. Fora da geladeira, certo? O ideal seria você ter um root cellar também, né? Que é um porão frio. Aqui a gente não tem muito esse costume. Tô pensando seriamente em construir um aqui na propriedade. Vai ser bem mais pra frente. Mas se a gente for fazer, eu mostro pra vocês. E tem também o salmão defumado seco. Na Ásia, as pessoas têm muito essa prática, né? De secar o salmão com um monte de especiarias. E aí dura uma vida inteira, cara. Dependendo do jeito que você armazena, dura anos. O pessoal da Finlândia faz isso. O pessoal na Ásia. O Camboja, China faz isso. O pessoal do Alaska faz isso também. Você vai e defuma o bicho seco ali. Tem toda uma preparação, o jeito certo de fazer. Como se fosse uma carne seca. Que é um alimento extremamente completo. Rico em muita proteína. Boa. Muita mesmo. Ômega 3 tem sobrando uma pá de sais minerais. É um bicho maravilhoso. Se eu pudesse, eu teria no laguinho de casa aqui. Eu amo salmão. O vigésimo item, e não menos importante. É a pasta de amendoim. Que é uma ótima fonte de proteína e gorduras saudáveis. A gente faz a nossa própria pasta de amendoim aqui em casa. A gente bota no processador. Compra amendoim já descascado aí. Nessas casas de grãos aí que a gente já falou. Que a gente compra de pacoteira. E a gente chegou a plantar amendoim uma vez aí. E não deu muito certo. Chegou as bagas a vingarem. Mas ficou um amendoim meio encroadinho. Meus pais plantaram depois e deu certo. Ficou bom dessa vez. Mas a gente vai conseguir plantar. Uma hora que a gente conseguir plantar um bom pra isso, a gente vem e mostra pra vocês. Tá aí esse que tá aparecendo na tela. É o que a gente... Outro vanzão. E esse que tá aparecendo na tela foi o que a gente fez recentemente. É uma delícia. A gente põe no pão. A gente põe em salgados. A gente sempre se beneficia dessas nossas receitas aí. Então, o vigésimo, pasta de amendoim. Como aqui é o mundo AKV, a gente sempre entrega um pouco a mais. A gente vai falar de um vigésimo primeiro item. Pode reparar. Todos os vídeos de item nosso sempre tem alguma coisa a mais. Faz parte dessa nossa mentalidade aí de que se você entregar conhecimento, você recebe em dobro. E nos comentários eu tenho recebido muito conhecimento. E vocês nos ajudam, sem dúvida alguma, bastante quando vocês comentam aí. O vigésimo primeiro item é o cogumelo seco. O cogumelo shiitake, no caso. A gente compra sempre. Ele rende bastante, né? Como ele é seco, quando você hidrata ele já cresce. Ele chega a durar seis meses nessa forma seca, geralmente, quando vem. Do jeito que tá na pacoteira fechada, seis meses ele costuma durar. Se você colocar vácuo, aí o troço pode durar anos. Não se sabe quanto tempo vai, entendeu? Ele é ótimo em proteína, em sais minerais. É muito bom pra você colocar numa sopa. Muito reconfortante. Parecido com uma proteína animal. O gosto é bem forte. Então, a gente recomenda até usar pouco. Mas é um ótimo de um super alimento também. Cogumelo seco shiitake. Que seria muito bom de você ter nas suas preparações. Essa é a lista que a gente gostaria de passar pra vocês. Pra dar um insight, pra te dar umas ideias aí de como montar as suas preparações. Aproveitei pra dar uma pesquisada. Descobri aqui que os mormons, o pessoal da igreja mormon. Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. O pessoal que é muito preparado. É uma igreja que começou, se eu não me engano, no Utah, nos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia, Utah é o estado mais prepper da América. Então, é uma galera que conhece muito, tem muito conhecimento. Eles refizeram uma lista recentemente, de acordo com as experiências de alimentos que tem durado muito tempo enlatado, de uma forma super conservada, sim. E eu trouxe aqui pra vocês verem novas estimativas de prazos de validade. Assim que a lista é apresentada. Então, ali diz que o trigo enlatado da forma deles lá, dura 30 anos ou mais. Foi uma forma que eles já descobriram, fizeram experiências. Arroz branco, 30 anos ou mais. Olha que doideira. Milho enlatado, 30 anos ou mais. Açúcar, 30 anos ou mais. Feijão, do tipo carioquinha, 30 anos. Flocos de aveia, embalado, super embalado. A vácuo nas latas deles, 30 anos também, a aveia durou. E massas prontas, também 30 anos. Flocos de batatas, 30. Fatia de maçã, 30 anos. Leite em pó desnatado, 20 anos no sistema que eles enlatam. E cenouras desidratadas, conseguiram fazer durar 20 anos. Isso é mais uma curiosidade, pra você ver que é possível você fazer as suas próprias preparações, que talvez não durem 20 ou 30 anos, mas podem durar aí 6 meses, às vezes um ano, às vezes um pouquinho mais, e te ajudar em momentos difíceis, certo? Esse foi um vídeo que a gente gostou de fazer, que é muito importante dividir conhecimento e aprender com vocês também, como eu já falei. No mais, estejam sempre preparados, tenham sempre um AKV. Ó, combinou com a minha camiseta. Com você. Valeu!